Música Bem vindos a mais Jogado Presto E no episódio de hoje eu quero falar sobre Um Um dos demônios de maior sucesso nos quadrinhos E de fora dele Um personagem que foi criado apenas como um esboço Em 1991 E que foi ganhando corpo E teve sua primeira história publicada Numa edição Numa edição daquelas que são entregues em eventos O evento foi o Great South Lake E isso aconteceu em 1993 Depois Na San Diego Comic Con Teve outra edição promocional Que foi lançada Com essas pequenas dicas Eu acho que vocês sabem de que eu estou falando O personagem fez Recentemente 27 anos Vai fazer 28 esse ano Ou 2 anos a menos Se for desconsiderar o esboço Mas enfim Eu estou falando do Hellboy E eu queria Fazer uma série meio Esporádica De releitura desse personagem Que eu gosto bastante Desde a primeira Do primeiro encontro com ele Ainda em banca Quando a Mythos lançava Nos anos No final dos anos 90 As minisséries Do personagem Depois em encadernados Em calhernados E aí vieram as edições históricas E até hoje A gente tem Algumas edições Em capa cartonada E outras Na verdade Principalmente As edições Da biblioteca histórica Nesse primeiro vídeo De vários Que eu ainda vou falar Mais pra frente Então Me cobrem Mas não esperem Que eles sejam tão Tão rápidos Um atrás do outro Eu quero falar sobre Semente da destruição Hellboy A primeira minissérie dele Essa aqui é a edição encadernada Que eu comprei Acho que em 2012 Foi uma das primeiras Primeiros volumes históricos dele E eu tenho Minha coleção também Frankenstein Vocês vão ver nos outros vídeos Mas eu tenho A edição histórica Tenho as edições Encadernado Tenho as edições Edições americanas Encadernados americanos E capa cartonada Então Ela vem em vários Eu tenho em vários formatos E embora eu goste Bastante dos personagens Eu acabo não Gastando dinheiro Com as revistas Que eu já tenho Nesse caso Eu acabei trocando Essa foi Eu tinha a minissérie E aí troquei por esse aqui Porque eu acabei encontrando Num sebo Bem baratinho E valeu a pena Mas enfim Semente da destruição Essa primeira minissérie Como eu disse Criação do Mike Minhola Ela teve uma pequena ajuda Do John Burney Na criação do conceito Do personagem Embora o John Burney fale Falava que O Mike Minhola Na verdade Foi o real criador Do personagem Ele quase Não teve quase nenhum dedo Nessa criação Mas enfim Quem viu o filme Do Ron Perlman Lá nos anos 2000 Que eu gosto Pra caramba Basicamente vai Lembrar do roteiro do filme Através dessa Dessa história Ele O Hellboy Ele é um personagem Que já teve vários encontros Com vários personagens Desde Personagens completamente inusitados Como o Batman Ou o Máscara Passou por Dois filmes Eu gostei bastante do primeiro O segundo eu não gostei tanto Por causa Da Da fantasia Muito maior Embora o primeiro filme Ele tenha uma comédia Muito maior Do que nas histórias Do Hellboy Um humor Desnecessário Embora Muito bem pontuado Ele não Ele não destoa Da coesão do filme O segundo A segunda produção Ela foi Pendeu mais Pra Pra fantasia Mas claro Que isso é A cara E a marca Do Guilherme Doutoro Os fãs Desses filmes Sempre quiseram ver Uma terceira produção Que seria O fim da trilogia A morte Do demônio E infelizmente Isso não aconteceu Por Uma certa resistência Do próprio Mike Minhola Que bateu o pé E falou Eu criei esse personagem Quem vai matar ele Primeiro Tem que ser eu E essa morte Do demônio Demorou alguns Vários anos E acabando Encostando completamente A produção cinematográfica Mas os dois filmes São interessantes Tem algumas produções animadas Também legais E vale a pena ir atrás Agora esse novo Eu não sei Muito bem Não gostei muito Das imagens Não vi o trailer E eu sei que não Teve uma aceitação Muito boa Mas além disso Ele teve Jogos de tabuleiro Teve jogos digitais E tudo isso Por causa do seu sucesso Desde a primeira minissérie Lançada pela Dark Horse Em 94 A primeira Semente da destruição Ela foi lançada aqui no Brasil Inicialmente em 1997 Então foi bem Bem rápido A transição Aqui pro Brasil A história Ela começa em 1944 É uma história A minissérie Semente da destruição É uma história De criação de mundo Criação de universo É um universo Parecido com o nosso Mas muito inspirado Assim É muito carregado De Lovecraft Toda a forma Da narrativa Tanto gráfica Quanto A narrativa Escrita Do Do Mike Minholla Os tons As cores A arte Do próprio Minholla Ela remete muito A esse clima Meio Gótico Esse sci-fi Espacial Gótico Que é esse terror Lovecraftiano Então Não poderia ser Outra pessoa Além do Mike Minholla A fazer os desenhos Dessas primeiras edições Pra imprimir O contexto E a própria textura Desse universo E aqui a gente tem As primeiras páginas Dessa primeira edição Contando a origem Do Hellboy Como ele veio Para aqui Sua ligação Com Um grupo Um grupo paramilitar Norte Norte-americano Não Na verdade Uma aliança Dos aliados Na segunda guerra mundial E um grupo Místico Dos nazistas Aqui a gente vai ter A apresentação Dos De um dos principais Se não o principal Vilão do Hellboy Que é o Rasputin Um mago Russo Praticamente Mortal Que está tentando De todo jeito Trazer os antigos Deuses De volta A vida Esses antigos Deuses que vão Destruir completamente A terra É uma coisa Anterior A própria Existência Humana E daí vem Diretamente O Lovecraft As próprias Representações Do Minholla São Lovecraftianas No decorrer Das histórias Do Hellboy Que eu vou Comentar mais pra frente Existem Outras influências De outras De outras Mitologias Mitologias Não Não tão conhecidas Como a grega Ou a mitologia Cristã Embora exista Alguma influência Da mitologia Cristã Em alguns pontos Mas Normalmente Pegando Aquelas Aqueles mitos Eslavos E outros Lugares Mais obscuros Que não chegam Com tanta facilidade Pra gente Aqui os vários tentáculos E bem Como eu tava dizendo Nessa primeira edição A gente tem Origem do Hellboy A gente tem Origem do Rasputin A gente sabe Quem é a Liz Quem é o Abe Sapien E basicamente Todo o universo Ele é entregue Na primeira Na primeira minissérie De uma forma A conquistar os fãs Quase que imediatamente Outros vilões Também desse grupo Nazista Místico Ele é apresentado Vão ser vilões Que vão aparecer Nas próximas edições E são histórias É uma história Bem interessante Pra você Imergir completamente Nesse universo Nesse minholaverso Que vai se constituir Com o passar do tempo Pra quem quer Acompanhar Eu sei que Essa revista Ela sofreu Várias Republicações Aqui no Brasil E atualmente Pode ser lida No social comics Então é fácil É um formato De fácil acesso Mas eu aconselho Tentar procurar Em Cebos Ou mesmo Comprar essa edição Porque é uma revista Bem legal Embora eu seja Suspeito Por falar Que eu gosto Do Hellboy E essa releitura Foi Arrebatadora No final da edição A gente ainda tem Algumas As duas historinhas Um compilado Das duas primeiras histórias Do personagem Naquelas edições especiais Que o Minhola lançou Quase como Apresentação Do personagem Para o público Os esboços Iniciais Que foram feitos Então é uma revista Bem interessante E faz Faz de uso Ao nome Edição histórica E quem Lê o Hellboy Também Dá pra ler Ele tem uma peculiaridade Interessante No roteiro Que embora Exista uma cronologia Grande parte Das minisséries Elas são Elas são compreensíveis De forma Independente Então dá pra pegar Qualquer minissérie Qualquer história Solta E entender Compreender Se é uma história Divertida E completa Dentro de si mesma Embora Exista essa Cronologia de fundo Que vai formar Uma história Muito maior A cronologia Na verdade Vai ficar cada vez mais Complexa Com o passar do tempo Até a gente chegar Nessa fase final Do personagem Que é Vai contar sobre a morte Do Hellboy Mas isso Foi lançado agora Em 2015 2016 É uma publicação Bastante recente Tem Vinte e tantos anos De personagem Pra ser lido Além dos Especiais Do BRPD E essas coisas Mas enfim Comentem aqui O que vocês acham Do Hellboy Se vocês gostam Se vocês não gostam Se vocês já leram Ou se vocês leem ele Desde que ele foi lançado Pra banca Lá nos anos No final Dos anos Noventa Noventa e sete Falem também Se vocês gostaram Do primeiro filme Dos dois primeiros filmes Do Ron Perlman E o que estão esperando Pra esse próximo filme Desse ano A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau